Oi galerinha, tudo beleza? Eu espero que você não tô aqui pra mais um vídeo, galera, esse vídeo é um pouco diferente, tá? A gente foi no parque ecológico, daí a gente caminhou, galera, a gente correu, fez trilha, brincou, foi muito divertido, galera, mas aconteceu uma situação, galera, aconteceu uma coisa. Fala nos comentários se isso já aconteceu com você alguma vez, assim, se algum animalzinho já te atacou. Mano, a gente tava lá de boa, assim, né, mano, tipo, curtindo a natureza, assim, pá, os bichos tão muito revoltados, galera, os pets tão muito revoltados, inclusive, mano, nossa, não dá nem pra entender o que aconteceu, galera, aí nós tava lá, assim, se pá, tava de boa, tava caminhando, tipo assim, né, galera, tipo, tava bem de boa lá, assim, ó, tava filmando os bichinhos, galera, assim, os macacos e tal, aí o Nicola se abaixou, assim, foi brincar com o macaco, galera, olha o que aconteceu. O macaco veio, galera, começou a atacar a gente, galera, do nada, mano, o macaco começou a atacar a gente, galera, e, tipo, ele começou a mostrar os dentes e atacar a gente. Galera foi muito tenso, tá, porque demorou pra ele parar, pra ele desistir de atacar nós, demorou muito. Galera, tipo, assim, eu fiquei com medo, eu confesso, assim, que eu não entendo por que que o macaco teve essa... Por que que ele fez isso, né, a gente não sabe e tal, porque passa milhares de pessoas ali por dia, né, galera, tipo, passa bebê, passa criança, passa adulto, passa adolescente, passa todo mundo aqui, vocês possam imaginar, né, e daí, tipo, o macaco fez isso, galera, tipo, me deu um medo, mano. Fala aí se você já foi em algum parque ecológico e tal, assim, e algum bichinho atacou você, assim, mano, tipo, aqui nesse parque ecológico os bichinhos ficam soltos, tá, galera, assim, alguns bichinhos, tipo, os macaquinhos. E a gente já tinha ido outras vezes nesse parque ecológico e isso nunca tinha acontecido, aconteceu, essa foi a primeira vez que aconteceu, galera, tipo, eu já tava em pânico, meu, já tava, eu já tinha, cara, eu já tava correndo, eu sei de que Santa Catarina foi bater em São Paulo, tanto medo. Galera, eu sou medrosa, assim, eu gosto de pet, mas eu não gosto de pet que ataca, galera, eu tenho um pouco de medo, assim, né, mas ele teve algum motivo pra atacar, acho que ele ficou com medo, acho que ele se sentiu ameaçado, não sei. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o joinha se ainda não deixou, esse vídeo foi um pouco diferente, né, galera. Então, espero que vocês tenham gostado, se inscreve no canal se não for inscrito, rumo à meta de 80k.